Os atos de registro de fundações e de sociedades sem fins lucrativos devem ser realizados na serventia do local em que as entidades exercem suas atividades. No caso em que forem vários os locais em que as entidades exercem suas atividades, devem ser efetuados registros em cada um deles. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 592-A. Os atos de registro de fundações e de sociedades sem fins lucrativos devem ser realizados na serventia do local em que as entidades exercem suas atividades. Redação acrescentada pelo Provimento nº 2, de 25 de abril de 2014. Parágrafo único. No caso em que forem vários os locais em que as entidades exercem suas atividades, devem ser efetuados registros em cada um deles. Redação acrescentada pelo Provimento nº 2, de 25 de abril de 2014.